Teve lugar no dia 27 de janeiro, pelas 15h, no Grande Auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a lição de jubilação do professor Dr. Amadeu Leão Rodrigues, subordinado ao tema História Concisa das Máquinas Elétricas. Eu tenho imensas coisas para dizer, Sr. Professor Amadeu. Mas hoje é o tempo dele. Hoje é a aula dele. Hoje é a altura que ele tem a oportunidade de nos transmitir, mas alguns sintes, algumas mensagens que porventura nos cheirem a deixar. E não é a altura de emancipar. Não é a altura de retirar de terreno. Não é a altura de eu avançar com coisas que gostaria de dizer e que não tenha certeza que ele não as irá dizer pela prova. E, portanto, peço antecipavelmente desculpa da modéstia e da humildade das palavras que eu vou dizer, mas que tenhas de ser vivido, de tentar dizer algumas coisas essenciais, mas não invadir o seu terreno e deixar-lhe o campo, porque é assim que as coisas contaminarem sempre. Portanto, eu diria que, se alguém que tem dedicado a sua vida à faculdade, se tivesse um percurso que fosse semelhante, que se aproximasse daquilo que foi a trajetória do professor Amadeu Rodrigues, eu diria que essa pessoa se deveria sentir feliz, se deveria sentir satisfeita. Se, para além disso, juntasse qualidades de lealdade, de preservância, da adaptabilidade, da precisão, eu diria mais quando esta manhã lia algum comentário que ele escreveu quando foi imediato na marinha, e que tem a ver com a honra, e que tem a ver com os princípios, eu diria que o retrato do professor Amadeu Rodrigues é um retrato que nos enche de orgulho, é um retrato que nos enche de gratidão, e é um retrato que eu acho que pode ser inspirador para muitos dos alunos, e, quizás, até mesmo professores, desta faculdade. Alongo da sua aula, o professor Dr. Leão Rodrigues descreveu sumariamente alguns tipos de máquinas elétricas e seu respectivo funcionamento, assim como também mostrou algumas das experiências no ramo. Como o Dr. Leão Rodrigues indica, eu vou fazer uma pequena resenha dos dispositivos que normalmente as pessoas não usam como gosta, as máquinas elétricas. Eu quero ver-se, tenho a oportunidade agora, de mostrar às pessoas que realmente as máquinas elétricas são importantíssimas na vida, na sociedade. Outras coisas são importantes, mas, obviamente, tudo o que se ensina aqui é importante, mas eu hoje puxo para trás da minha cética, e vou mostrar exatamente a importância das máquinas, falar um pouco do ensino, que é uma coisa que eu gosto, obviamente, um pouco da investigação, que fizemos aqui, na coludada, e, no meio daquilo tudo, coloquear, com algumas graças, com algumas passagens e link na descrição, e aí e Obrigado.